Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a funcionalidade de um assentamento. Você já deve ter ouvido falar sobre essa estrutura ou talvez você até tenha um assentamento. Eu vou te explicar para que serve um exatamente e quais os cuidados que você deve ter caso você tenha um na sua casa ou no seu terreiro. O vídeo de hoje promete ser muito esclarecedor. Eu sou o Alain Barbieri, sacerdote do Temple Escola Casa de Lei. Vamos lá! Alain Barbieri Esse vídeo aí nas redes sociais. Manda para todo mundo que você conhece. Manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos do Facebook, põe aí nas redes sociais dos seus irmãos de fé. Vamos levar adiante esse conhecimento. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, meu site é alainbarbieri.com.br. Lá tem sobre os meus livros, atendimentos, cursos, palestras e tudo mais que você quiser saber. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre assentamento especialmente. O que é o assentamento? Assentamento existe, primeiro, tanto na religião de Umbanda quanto em outras religiões de influência afro-brasileira. É uma coisa, quando há na religião de Umbanda, é normalmente uma herança que nós temos do culto afro. Então, os terreiros de Umbanda que têm assentamento é porque há uma influência da cultura e tradição africana. O assentamento é uma estrutura de elementos que são normalmente compostos dentro de um vaso, dentro de um algidar, dentro de um caldeirão. São elementos que compõem uma estrutura física para dar sustentação energética para alguém ou para algo. Então, normalmente, um assentamento são coisas que são enterradas dentro de um vaso ou, às vezes, no próprio chão do espaço físico e que representam exatamente um ponto de força, um ponto de representação de força de um orixá ou de uma entidade. Então, o assentamento é como se fosse uma firmeza fixa. É um ponto de firmeza, mas com uma energia fixa que age e que vibra 24 horas por dia e 7 dias por semana. Quem deve ter um assentamento? Isso é muito relativo de doutrina para doutrina e de terreiro para terreiro. Mas, na minha concepção, o melhor que se tem um assentamento é quem está precisando, necessariamente, de mais força, quem está necessitando de uma estrutura para poder dar mais caminho para o seu trabalho, pessoas que têm um terreiro de Umbanda, pessoas que estão abrindo as suas casas, pessoas que fazem trabalhos públicos, que atendem pessoas no seu lar, ou que estão fazendo, nesse momento, do seu lar um terreiro, ou pessoas que têm um terreiro. Eu diria, precisa-se de uma estrutura maior, aquelas pessoas que necessitam de uma estrutura que dê mais respaldo para ela, para lhe proteger, para lhe sustentar. O médium do dia a dia, o médium que faz um trabalho cotidiano, não precisa de uma estrutura mais complexa do que uma firmeza que ele pode fazer para o seu anjo da guarda, para o seu orixá, não é preciso um assentamento para um médium que faz um trabalho cotidiano. É exatamente esse esclarecimento que eu quero trazer. Um assentamento, ele é algo mais complexo, que é direcionado para pessoas que fazem um trabalho também mais complexo. Um assentamento não salva ninguém de desgraça, não traz necessariamente salvação para ninguém, e também não traz riqueza e soluções para ninguém. Um assentamento é apenas a fixação de um axé, de uma força que vai ser conectada a uma pessoa. Então, o assentamento, quando feito, ele conecta uma pessoa àqueles objetos que estão ali, assentados, enterrados, consagrados, e aquela vibração passa a me alimentar. Então, tende eu a sentir mais força, tende eu a sentir mais energia, que aquele assentamento me alimenta, quando aquele assentamento também recebe o axé necessário. Todo assentamento precisa ser alimentado. Então, o assentamento precisa de axé, o assentamento precisa de oferendas, o assentamento precisa de comidas, o assentamento precisa de bebidas, o assentamento precisa também de alimentos específicos. Então, normalmente, em volta de um assentamento, se colocam elementos que correspondam ao axé daquele orixá assentado ou daquela entidade assentada. Exatamente para trazer mais força para a pessoa que está conectada àquele assentamento. Todo assentamento precisa de oferendas e de firmezas em volta dele. Então, você vai no assentamento e você vê que tem comidas, e você vai no assentamento e você vê que tem, normalmente, velas em volta. É o que, normalmente, se você vê em assentamentos. Isso pode variar de doutrina para doutrina também. Uma coisa que é muito peculiar do assentamento, todo assentamento está vinculado a uma iniciação, a uma consagração, está vinculado a algum processo feito por um pai ou mãe de santo. Então, assentamento não é uma coisa que você faz. Você pega uma receita na internet e você monta o assentamento. Um assentamento, normalmente, é uma estrutura feita por alguém que está acima de você, hierarquicamente, dentro da religião. Então, essa pessoa monta o assentamento para você, ou ele determina, mais ou menos, como vai ser feito esse assentamento. E aí, você monta a partir de um ritual. Existe um ritual que é feito, uma gira, um amassi, uma consagração, alguma iniciação, do qual você passa e, a partir desse processo, o assentamento é montado. O assentamento não é apenas a montagem de algo, você enterra os objetos e está pronto. Não é só isso. É a montagem mais a consagração. É isso que torna o assentamento funcional em si. Se você tem um assentamento, se você recebeu um assentamento, se o seu pai de santo mandou fazer ou ele fez, o assentamento precisa de cuidados. Então, para quem tem assentamento, lembre-se sempre. Os cuidados do assentamento quais são? Manter as oferendas em dia, manter as firmezas em dia. Assentamento não se faz e se deixa guardado. Assentamento não se deixa abandonado. Assentamento não se deixa no canto da sala, no canto do quintal. Empoeirado, sujo. O assentamento se mantém alimentado e conectado a uma energia positiva, porque a energia do assentamento é a sua energia pessoal. Quando o assentamento está sujo, está abandonado, está enfraquecido, você também estará enfraquecido, estará abandonado, vibratoriamente falando. Então, você precisa se manter fortalecido a partir do fortalecimento desse assentamento também. É muito importante, assim, entenda que não é todo mundo que precisa de assentamento. Então, não confunda. Dentro da religião de Umbanda, às vezes, as pessoas se iludem achando o seguinte, eu preciso de uma coisa para ficar mais forte. Aí a pessoa vai lá e faz um monte de ritual, faz um monte de assentamento, achando que é isso que vai salvar a vida dela, achando que é isso que vai resolver os problemas dela. E, na verdade, não é. Toma muito cuidado, porque hoje existe um grande comércio dentro da nossa religião, de pais e mães de santo, que eles dizem exatamente isso. Você vai lá para se consultar, eles falam, você precisa assentar o seu Exu, você precisa assentar a sua pombogira, você precisa assentar as suas entidades. E aí você assenta um monte de coisa e não sabe o que tem que fazer com aquilo. Mas, na verdade, você paga lá mil, dois, três, quatro, cinco mil, às vezes, para assentar uma entidade que você nem sabe o que você tem que fazer. Mas só foi cobrado, só foi mandado fazer porque foi cobrado. Porque se fosse de graça, talvez não mandariam você fazer. Então, toma muito cuidado com o comércio que existe também dentro da própria religião, de pessoas que assentam, simplesmente porque isso é um comércio também, dentro dos terreiros. O assentamento só tem que ser direcionado para pessoas que, de fato, precisam disso, que necessitam trazer essa energia mais complexa, porque tem um terreiro de umbanda, porque precisam, de fato, nas suas vidas. Não é todo mundo que necessita. Então, são alguns cuidados que você tem que tomar. Estou aqui para te alertar, estou aqui para te conduzir da melhor forma possível. Assentamento é uma coisa que exige cuidados. Se você não cuida, você fica mal. Se você não cuida, você fica enfraquecido. O que todo mundo pode fazer, o que todo mundo pode manipular, são as firmezas. As firmezas é aquilo que você faz cotidianamente, acendendo velas, usando de elementos variados. E você faz, muda, modifica, você aprende, desaprende. Firmeza é o que todo mundo pode fazer. É exatamente o que todo médium tem que aprender a fazer e tem que aprender a manipular. Assentamento só em ocasiões específicas, quando envolvido uma causa específica. Não é para se fazer a qualquer hora. Então, entendemos um pouquinho do que é assentamento, entendemos como o trato desse assentamento é fundamental. E servimos aqui também esse vídeo como um alerta para você não cair nas armadilhas dos oportunistas, que às vezes querem só sentar para te cobrar uma prestação de serviço dentro da própria religião. Muito cuidado com isso também, tá? Espero que esse vídeo tenha servido para você e servido como orientação também. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Muito obrigado a você e até o nosso próximo estudo. Axé! Axé!